Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo, 26 de fevereiro, agora em Londres, 21 horas e 59 minutos, no Brasil, 18h59. Gente, eu estou no 4 horas aqui na BTC, ancorado pela banda de VWAP semanal. O nosso setup aqui para a banda de VWAP semanal promove a virada da banda na madrugada de sábado para domingo. Então vocês vejam que depois de estressar as lowers, a gente deu uma dupla agulhada aqui para o patamar de 22,841 no dia 24 de fevereiro. E aquela mega agulhada de ontem chegou a bater 22,722 na mínima. E agora a gente volta a estressar as uppers aqui. A gente já inaugurou essa banda aqui dessa semana que começa indo estressar as uppers. É normal, depois que a gente forma um degrau descendente, depois da virada, visitar o patamar da VWAP da semana anterior. A nossa VWAP semanal, da semana que terminou, ficou lá em 24.350. É normal a BTC depois de um degrau descendente. Como aqui, aqui formou um degrau ascendente. E aí a gente veio prestar continência justamente para o patamar onde estava lá. Chegamos a fazer 22,722 na mínima de ontem. E agora a gente virou com um degrau descendente. É normal a gente começar a criar a personalidade da banda a partir do reencontro do patamar da VWAP da semana anterior. Então é para lá que a gente está indo 24,350. Muitos shortados haviam aumentado muito a posição. Então o mercado estava meio que em compasso de espera, aguardando encher a rede de sardinha para dar aquela tarrafada que é o que está acontecendo agora. No intraday, a BTC foi um reloginho. Agora está esgarçando a uppers justamente porque logo depois da virada da banda de VWAP semanal, a gente está indo em busca do patamar da VWAP da semana que ficou, que desenhou aquele degrau da semana retrasada, no caso. Porque ficou aquele degrau, vamos voltar aqui, ficou aquele degrau. Então a gente está voltando para o patamar da semana passada. E agora no intraday, a gente simplesmente esgarçou as uppers aqui. Mas passamos o dia inteiro batendo na uppers, voltando para a VWAP, batendo na uppers, voltando para a VWAP. Todos os sinais na sala fecharam no gain, com lucro no bolso dos assinantes, justamente porque esse retorno aqui a VWAP é uma certeza estatística. E agora a gente está esgarçando as uppers. E tanto no copy trade quanto na sala de sinais foi lucro no bolso dos assinantes. No diário, no squeeze normal, aquela nossa suposta onda 3 que estava se desdobrando, acabou, na verdade, se transformando em uma acumulação triangular que está parecendo ser uma grande onda 2 ainda. Na verdade, a nossa onda 3 nem começou. Vai começar a partir da explosão dessa figura triangular que a gente está desenhando. Com o engolfamento de hoje, vou até despoluir aqui para a gente ver claramente que o candle que está se desenhando hoje está fortemente engolfado pelo candle de ontem. Com esse engolfamento de hoje, que está se desdobrando aqui e que está se desenhando, fica muito claro que a gente está perdendo amplitude de volatilidade movimentacional aqui na cunha de um triângulo. Isso aqui deve explodir de forma ascendente para aí sim formar a nossa onda 3. Então, ficou uma onda 1 que levou a BTC lá do patamar de 15 para a máxima. A máxima acabou ficando aqui em 25.250, uma onda 2 lateralizada que a gente está desenhando agora. E a nossa onda 3, como ela tem que guardar a mesma proporção dimensional com a 1, a onda 3 é capaz de avançar um pouquinho para além de 30 mil, buscar as amplas dessa acumulação aqui. Pode ir a 31, talvez até 32 mil, que vai ser a amplitude movimentacional da onda 3, que tem que guardar uma proporção com a onda 1. Na projeção, a nebulosidade desverdeada voltou a ganhar espessura, o que indicia que os compradores estão fortemente no controle da BTC. Vocês vejam aqui, do candle de ontem para hoje, a gente subiu um degrau aqui, a gente segue escalando para os quadrantes mais tópicos aqui, através da linha superior da nuvem na projeção. Na Seara Fática, o regulador financeiro do Texas agora fez também objeção ao acordo entre a Fallida Voyager e a Binance americana, que apresentou proposta para comprar os seus ativos da Fallida Voyager por 1 bilhão de dólares. Parece que há, sim, sérias restrições à negociação de valores mobiliários por uma exchange cripto como a Binance, que não tem registro para operar valores mobiliários na jurisdição norte-americana. Vamos ver. Para mim, essa crise que a Binance está vivendo na jurisdição americana vai redundar em duas coisas. Primeiro, num grande acordo entre o CZ, que é o CEO fundador da Binance, e a SEC, a CVM norte-americana, pagando lá uma multa, dinheiro para isso ele tem, e num segundo momento eles vão acabar se registrando como uma corretora de títulos e valores mobiliários ou uma instituição financeira, porque dinheiro para isso eles também têm. Então, na verdade, é só um imbróglio que tem um final feliz no script, com certeza. Isso só está alimentando a especulação e acabou derrubando o preço da BNB, que vai acabar voltando com mais força ainda depois que tudo isso for resolvido. E a Web3 encontrou na indústria de jogos um novo horizonte brutal de desenvolvimento. A Web3 parece ser o novo arcade para a indústria de jogos. Vem uma grande revolução. A indústria de jogos vinha passando por uma crise, já que ela dependia de toda a sistemática de pagamentos da Web2, envolvendo cartões de crédito, transferências bancárias. E, de repente, com a chegada da Web3, onde é possível jogar com um stablecoin, com um BTC, com um ETH ou com qualquer cripto, eles estão vivenciando uma verdadeira revolução nessa indústria. E o ecossistema Solana travou e precisou ser reinicializado. Eu reportei esse problema na análise que eu fiz da Solana há poucos minutos atrás. E na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, um legado, uma herança maldita do Brexit para o Reino Unido. Agora, a Irlanda do Norte e a Escócia iniciaram um longo processo para sair do próprio Reino Unido. A desintegração do Reino Unido é, talvez, a herança mais bizarra que o Brexit está impondo ao Reino Unido. O fato é que a Irlanda do Norte não estava cumprindo o protocolo do Brexit assinado entre o Reino Unido e Bruxelas. Inclusive, Bruxelas já tinha estartado uma investigação no Tribunal de Justiça Europeu em razão da resistência da Irlanda do Norte a aceitar os protocolos do Brexit já assinado pelo Reino Unido. O fato é que toda essa confusão envolvendo a saída do Reino Unido da União Europeia vai gerar, está deixando esse legado maldito para o Reino Unido no sentido de que não há sustentação mais social para apoiar a permanência de Escócia e Irlanda do Norte dentro do Reino Unido. Lembrando que a Irlanda faz parte da União Europeia, não a Irlanda do Norte, a Irlanda faz parte da União Europeia, faz parte da zona do euro, a moeda da Irlanda é o euro. E agora, socialmente, o aspecto social desse legado, desse imbróglio que foi o Brexit é que nenhum político consegue mais sustentar perante os seus eleitores a permanência de Irlanda do Norte e Escócia junto ao Reino Unido depois de toda essa confusão que o Brexit criou. E o Rishi Sunak, o primeiro-ministro britânico, falou que está cedendo tudo o que pode e o que não pode para fazer com que a Irlanda do Norte firme o protocolo de saída do Reino Unido da União Europeia. Aceite o protocolo do Brexit, que já foi assinado pelo Reino Unido, mas a Irlanda do Norte resiste ao seu cumprimento. Isso acabou impondo quedas de primeiros ministros, foi o Boris Johnson, a Tereza May, a Liz Truss e o Rishi Sunak veio com esse ar renovado de que conseguiria, até o presente momento ele efetivamente está conseguindo, mas que conseguiria dobrar Irlanda do Norte e Escócia, mas pelo jeito vai ficar esse legado, ou o que é a desintegração do Reino Unido, porque há um movimento social muito forte que parece que não vai ser estancado de saída da Irlanda do Norte e da Escócia do próprio Reino Unido. E a guerra na Ucrânia mudou a Europa para sempre. Uma reportagem muito interessante no New York Times, dando conta de que desde a Guerra Fria e a própria Segunda Guerra Mundial, nenhum evento transformou o continente mais profundamente que a guerra russo-ucraniana. O fato é que o chefe de Estado finlandês falou que a invasão, a guerra do Putin, como ele chama, a invasão da Rússia sobre a Ucrânia fez com que máscaras caíssem. Havia uma certeza meio que provisória dentro da União Europeia de que a vocação da Europa para a guerra é tão latente que só se unindo para nós não nos matarmos, como ele mesmo falou. Então havia uma ilusão de que com uma inter-relação mais profunda econômica, com a zona do euro social e mercantil, vamos colocar assim, havia uma certeza provisória de que se unindo nós não nos mataríamos. Mas o fato é que depois da união das 27 nações, através de um laço construído ao longo de décadas, o fato é que essa guerra russo-ucraniana está fazendo com que algumas diferenças, antes mascaradas pela própria criação e pelo próprio véu da União Europeia, estão caindo. Diferenças entre Alemanha e França, entre França e Espanha, entre França e Reino Unido, essa guerra está deixando um legado que vai muito além das fronteiras russo-ucranianas. Enfim, é a nova formatação geopolítica do planeta. Gente, a BTC aqui no 4 Horas está arrumando forte em direção ao patamar da VWAP semanal da semana passada, exatamente como fez a BTC em relação à semana retrasada. A gente avançou em direção à própria VWAP semanal da semana retrasada, batemos continência e agora a gente está retornando para o patamar de R$ 24.350. É para lá que a gente está indo. A partir daqui a gente vai desenhar com mais personalidade, vamos colocar assim, a banda de VWAP dessa semana. Para R$ 24.350 não tem nenhuma resistência, é o próprio patamar de virada da VWAP da semana passada. Ali sim a gente vai ter a prova dos 9 da BTC. Ali a gente precisa acumular para romper R$ 25.250, para aí sim buscar os R$ 30.000 ou R$ 31.000, porque na verdade a nossa onda 3 vai estartar a partir da explosão dessa figura triangular. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script eu volto amanhã para analisar a própria BTC e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus. Até amanhã. Grande abraço.